Olá, meninas! Olá, meninos! Olá, internet! Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? E espero que sim! Hoje é domingo e eu trago uma super, hiper, mega novidade, que eu vou voltar a fazer dois vídeos por semana. Agora teremos vídeos de sextas-feiras e de domingo também, às 21 horas da noite. Então fiquem ligadinhos, se inscrevam no canal para não perder nenhum dos dois vídeos da semana. A outra novidade é que eu estou trazendo um Dream News 2.0. Para quem já é inscrito no canal há algum tempo, sabia que eu nos trazia o Dream News e o Dream News era uma maneira de eu conectar o YouTube, o blog, com a minha formação, que eu estou cursando jornalismo. Então eu trazia várias notícias e esse tipo de coisa. Mas eu acabava trazendo notícias do cotidiano, as notícias mais vistas do mês, que acabam sendo notícias negativas, digamos assim, notícias de mortes, de assassinatos, de racismo. E eu já vou enfrentar isso durante toda a minha vida profissional como jornalista. E aquilo estava me afetando, porque além do que eu tinha que procurar pela faculdade, eu tinha que trazer isso aqui também. E aquilo acaba afetando nós humanos, seres humanos, atrás do jornalista. Antes de ser um jornalista, nós somos seres humanos. Então a gente fica assim, a gente se afeta com determinado tipo de notícias, com determinado tipo de coisas que a gente vê, que a gente presencia. Então eu decidi fazer uma nova fase do Dream News, porque estava me fazendo mal e eu não queria trazer uma energia negativa para o canal, porque eu já faço um vídeo de feminismo, de racismo, a parte dos dias de notícias. Então agora, a nova proposta do Dream News é eu trazer notícias positivas, notícias fofas, notícias inspiradoras, notícias de conquistas, esse tipo de coisa. Então é isso. E para o primeiro vídeo do mês, esse mês é um mês especial para mim, porque é abril, abril é meu aniversário, abril é o aniversário do blog, então eu quis trazer essa novidade aqui em abril, que são os vídeos novos. Vamos lá para a notícia de hoje! O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do Ministério Público do Paraná para que fossem proibidos as pessoas casais homossexuais adotarem crianças com mais de 3 anos. O Ministério Público do Paraná fez o pedido para que houvesse uma restrição de idade para que pessoas casais homoafetivos pudessem adotar crianças. O juiz responsável afirmou que não tem sentido limitar a idade de adoção somente baseado na orientação sexual do casal ou da pessoa. E isso não... e já não existe uma limitação de idade, mas as crianças que não têm pais ou que foram retiradas de suas famílias por algum motivo, elas ficam nas casas-abrigo nos afirmados até os 18 anos, até completar a maior idade. Então, já não existe esse limite de idade, de adoção. Eu tirei essa notícia, eu tirei os dados dessa notícia, os dados para esse vídeo da página e do site Razões para Acreditar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova proposta do Dear Me News. Eu estou super contente, estou muito feliz, espero que vocês gostem. E é isso, muita positividade agora nesse mês. Esse ano eu não vou fazer vida em abril, mas eu estou planejando coisas bastante legais no blog, porque é aniversário do blog, além do meu. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever, de deixar o seu gostei, suas sugestões nos comentários. Até o próximo vídeo. Dois beijos!